Levanta as mãos! Mantenha as mãos pra cima! Levanta a guarda! Sinta as mãos dele! Vamos, sinta as mãos dele! Mantenha as mãos pra cima! Mais leve! Droga! Onde achou essas garotas? Eu falei mais leve, cara. Você não ouve, não, hein? É isso aí! Reroy! Trai gelo! E chama o portorriqueiro, aquele que luta até o fim. Se ele chegar em 20 minutos, ganha 200 pratas. Eu luto com ele. E faz favor, cara, volta pro seu canto. Não queremos mais ninguém machucado. Cai fora! Vai! Cuidado aí! Ei, Rocky! O que foi? Deixou o Mickey e a Paula em casa hoje? O telefone dele tá desligado. Olha na lista! Encontra alguém! Chama o Joe Bones! Eu só tô dizendo que se precisa de uma ajuda... Fico feliz em dar uma surra no seu menininho. Fico feliz em que ele tinha dado uma surra no seu menininho. Já lutou antes? Ei, ele assinou o formulário? Tudo bem. Qual o seu nome? Se você se machucar, o problema é seu, tá bom, Tommy? Sem problema. Vai, entra aí. É isso aí. Vamos lá. Devagar. Atenção, atenção aí, atenção. Quer ser melhor? É isso aí, cara. Vai lá. Tá certo. Devagar, hein? Vai, vai. É isso aí. É isso aí. Cuidado com esse chute. Vai lá, vai lá. Acerta ele. Calma. Em cima, cara. Aí. Aí. É isso aí. Vai, Doc. Vai, Doc. Vem aí, aí. Isso aí é bom. Você consegue. Vai lá. É isso aí. Não deixe de sentar as costas. Não deixe de sentar as costas. Volta, leva. Vai, cara. Vai, se protege, se protege. Não mostre as costas. Vai lá. Vai lá, cara. Vai. Se proteja. Droga. Você me deve 200 dólares. Falou? Mad Dog Grimes espera a vingança desde o dia em que o Tommy entrou na academia em Pittsburgh e virou sua vida do avesso. Foram meses demorados e bem infelizes para Mad Dog para dizer o mínimo. Grimes zomba do Tommy com seu corte moicano esta noite. E os fuzileiros vai ao Mad Dog. Estão prontos? Muito bem, senhores. Está certo, senhores. Ouçam as instruções. Espero uma luta limpa. Obedeçam minhas ordens sempre. Defendo-se sempre. Encoste as uvas e vamos à luta. Não vai acontecer de novo. O Mad Dog está muito ansioso. Ele mal pode esperar para acabar com o Tommy. Ele previu um lock-out rápido e disse que vai derrubar o Tommy com um soco. E pelo modo como ele disse, vão ter que tirá-lo de cima dele. Vamos ver o que o Tommy tem a dizer sobre isso. Vamos ver o que o Tommy tem a dizer sobre isso. Estão prontos? Estão prontos? Lutem! E lá vão eles! Tommy derruba! Está em cima dele! Está disparando socos! Eles têm que parar de lutar! Uma chuva de socos! Mad Dog já era! Ele está com problemas, por favor, pare a luta! Para essa luta! Chega! Para! Para! Para as cordas agora! Esse foi o knock-out mais rápido que eu já vi na minha vida! Red Dog Rimes foi pulverizado! Ele não está se mexendo! Se fizer isso com alguém na rua, trancam você na cadeia e jogam a chave fora! Estica a faixa amarela, Sam! Esse cara está saindo do ringue como se fosse a cena de um crime! Tommy! 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 Tommy!